Todos nós, homens, temos uma mulher ideal, temos uma mulher dos sonhos. Você, mulher, tem o sonho, o ideal de ser uma mulher. E eu quero falar exatamente sobre isso. A mulher do sonho para homenagear você. Aqui em Provérbios 31, que é um texto clássico, áureo, a respeito da mulher, que fala das suas virtudes, fala ali daquele gênero que a mulher deve se estabelecer, está dizendo aqui, Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Em outras traduções, Provérbios 31 diz, Mulher virtuosa, quem a achará? Eu achei. O seu valor é sédio de finas joias. Carol Malta tem dito aqui, por vezes, que a mulher virtuosa é comparada a joias. Seu valor, ele é eterno, ele é perene, ele é duradouro. E por isso, que ele vai trazer a você essa essência e resgata para você, mulher, aquilo que você deve ser. E nesse texto aqui, vai nos mostrar, sobre a ótica de Deus, escrito por um homem, como deve ser essa mulher. E algumas das coisas que a gente pensa para os dias atuais, é exatamente isso. As mulheres hoje valorizadas pelo seu bumbum, talvez pelo silicone que colocou, o seu implante, pela sua carreira. Sim, pode ser valorizada também por isso, segundo a sua individualidade. Mas pela sua essência, a mulher, ela tem que ser valorizada e destacada aqui, como esse texto nos diz, como uma boa esposa. Sendo uma boa esposa, aqui em algumas traduções também diz, uma esposa excelente, falando da mulher virtuosa. Então, isso remete a mulher a essa condição de ser a esposa. A Bíblia nos fala do relato de um homem que morreu por sua esposa. Sabe quem? Jesus morreu por essa mulher. Por que a gente vai querer? Por que você, mulher, vai querer ser concumbina, se você pode ter o direito de esposa? Por que você vai buscar a valorização de uma segunda, sendo que você pode ser a primeira? Mas a primeira, aos olhos de Deus. Quando a palavra de Deus nos diz que essa mulher é uma boa dona de casa, é porque o seu valor se estabelece ali, onde você não precisa de disputas dentro de casa. Você não precisa competir com o seu marido. Você não vai rivalizar com a sua filha. Você não vai rivalizar, talvez, com a sua sogra ou uma outra mulher. No seu lar, não há disputas internas, porque você é uma boa esposa. Os laços afetivos são bem ali estabelecidos e amarrados. O texto nos diz que, sendo essa mulher uma boa esposa, naturalmente, ela é uma boa dona de casa. Aqui diz que a mulher, ela sabe dar ordem às suas servas. Aqui o contexto todo é daquela mulher que cuida da sua própria casa. Quantas mulheres são ali envergonhadas porque precisam preencher uma ficha de identificação e têm que colocar do lar. Que privilégio para você colocar do lar. Aqui o texto nos ensina que essa é uma missão de tornar o lar feliz. Não é só pelas tarefas do lavar cozinha, pratos, louças, roupas. Não. É tornar o lar feliz. Essa é a boa dona de casa. Tempos antigos, as princesas eram elas que cuidavam do seu lar. Por que foi perdendo isso? Por que esses valores foram maculados? Por isso hoje, há tanto estresse, há tanta decepção, porque a mulher esqueceu dessa sua essência. Aqui o texto sagrado nos diz que a mulher dos sonhos, ela é espiritual. Ela é de uma personalidade totalmente equilibrada. A mulher é esse paradoxo. A hora da agitação da TPM. Com a calmaria das suas palavras, do seu cuidado, da atenção aos detalhes. Então hoje, a mulher dos sonhos é essa mulher que se relaciona bem com Deus. Essa mulher que sabe se relacionar com Deus. Ela sabe estabelecer as suas prioridades. E isso a torna espiritual. Agora, essa mulher também, essa mulher dos sonhos, ela é bem sucedida. Pela sua carreira, pelo seu estudo? Não. Isso aí são só acréscimos. Mas a mulher dos sonhos, ela é bem sucedida? Por que? Ela tira a sua atenção da aparência física e ela joga, ela ilumina a sua essência, o seu interior. Ela faz valorizar aquilo que tem dentro dela, o amor, a compreensão, a aceitação, a amabilidade. A mulher bem sucedida é essa que não cansa de ser elogiada. E o texto nos ensina que ela é elogiada pelos seus filhos, ela é elogiada pelo seu marido. A mulher bem sucedida é aquela que faz um grande homem. Aqui no versículo 23, nos ensina que o seu marido é estimado quando se assenta com os anciãos da terra. Por quê? Porque ela sim o faz, pelo seu modo digno de proceder. Então, pensamos que a mulher dos sonhos é aquela do filme, aquela da novela, aquela da televisão. Mas não. A mulher dos sonhos pode ser você. Escolha ser a mulher dos sonhos, do seu próprio sonho. Escolha ser a mulher dos sonhos do seu marido. Escolha ser a mulher dos sonhos dos seus pais, dos seus filhos, dos seus irmãos. Escolha ser a mulher dos seus próprios sonhos. Valorizando, sabendo quem você é, onde você está e para onde você vai. Que você, mulher, como Carol Malta diz, seja muito, muito, tremendamente abençoada nesse dia. Honramos vocês. Nós, todos os homens, queremos abençoá-las em nome de Jesus. Amém, Carol? Amém, Sérginho. Glórias a Deus. Deus é bom. Como é bom poder receber essa palavra logo cedo. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de cada uma de nós. Então, vamos orar. Feche seus olhos aí. Vamos orar pedindo que o Senhor, ele possa continuar derramando da graça, da unção, do favor dele, sobre as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te adoramos. Deus, obrigada porque o Senhor tem nos preservado. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pelo teu carinho. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo zelo do Senhor com as nossas vidas. Deus, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que nós vimos, todos os livramentos e todos os livramentos que nós não vimos também. E hoje, especial ali, comemorando esse Dia da Mulher. Sabemos que o Dia da Mulher é todos os dias. O Senhor nos honra todos os dias. O Senhor nos guarda todos os dias. Que venhamos ser aquela mulher que cumpre os sonhos do Senhor, os propósitos do Senhor, os designos do Senhor para as nossas vidas. Que venhamos honrar o Senhor, estando ali sempre no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor nos tem chamado. Realmente com muito esmero, com muito amor, com muito carinho. Fazendo tudo como para o Senhor. Na nossa casa, nas nossas tarefas diárias, no nosso lavar o prato, nos servir ali o marido, os filhos. Deus, no nosso trabalho, no nosso vestir, que venhamos fazer tudo como para o Senhor. Eu abençoo cada mulher que nos assiste agora, pedindo que realmente o Senhor continue derramando cada dia mais da Tua porção dobrada. E profetizo mulheres geradoras de vidas, que sejamos mulheres que venhamos gerar vidas para a nossa geração e para as gerações futuras. Vida física, espiritual e emocional. Acabou o tempo da esterilidade, acabou o tempo do aborto espiritual. Esse é o tempo de gerar vida. Cito uma bênção. Amém? Glória a Deus! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho